A felicidade de fazer, se calhar, das séries de maior êxito em Portugal, o Médico de Família. Eu escolhi esta data para lançar o meu single, precisamente para parabenizar também a SIC. Por todo o carinho, todos estes anos. Sempre em sintonia. Morreu-te um grande aquilo? Luíra, idiota, raçada, alemão? Que nervos! Portanto, eu não podia ter uma data mais especial do que esta, para fazer finalmente aquilo que eu mais amo fazer na vida, a nível profissional, que é cantar.